E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive, não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, pros irmão consegui A meta de ser um melhor MC E não taxa, porque não tem taxa Relato simples, tem-se fora da caixa E é na faixa, rap de longa data Observa o beat, rima você não constrói Seu partido aqui, te cinco vigia Porque cê é boy, só que aqui cê não ganha Pode ter certeza que de mim você apanha Aê maluco, olha só, não tenho anemia Ganhei tua batalha do tanque, nem faço academia Otário, falou rima com monstras Pode ter certeza que de mim você não demonstra Aê, você não tem clareza Só usa a gastação, mas o teu rap é que vale a empresa Moral, só pra quem entende Rima é inteligência, meu mano Você não me surpreende Já era por mim, cê foi ofendido Cê vale a empresa e pelo cante hoje cê tá demitido Os caras de ouro são tudo lixo Dá roupinho, falou vagabunda que se prostituiu só pra poder ir pro rio Ai, não dá mulher sério, o que eu vou te falar? Não me chama de lixo, senão eu vou te espancar Só deixa eu te explicar uma parada Você fala de inteligência, mas você só não tem levada Moleque, cê sabe, é que não para Eu rimo gastação porque já tá muito gastada a sua cara Sua reputação, sua reunião E o rap que cê faz, moleque Não é de missão Cê tá maluco, cê é viagem Se nós é lixo, cê foi pra lá pra quê? Pra aprender a fazer reciclagem Ai, o da mulher sério Eu rimo pra vocês Cê vê um tanque suave, mano Eu ganhei 16 Eita cachorro E aí família, vamos pra votação aí Barulho pra quem gostou das imãs do Cut Barulho pra quem gostou das imãs do Samurai Samurai levou, Samurai começa É o Cut, é o Cut, é o Cut, é o Cut, aí É Samurai SP rimando na ferve Você é o Cut, então canta que pra rima cê não serve Ai, o bagulho é sério Cês gostam de trocadilho Cê tá ligado, mano Eu chego e te humilho Cê foi pra lá, é tranquilão Você ganhou, os caras lá falaram Mano, foi a pior edição Mas cê tá ligado, cê incendeia Ganhou lá, eu 16 Eu ganhei lá, eu ganhei aqui Tu na aldeia Aí o bagulho é sério Meio de embrasa Cê foda é chegar aí Te dar um couro dentro da sua casa Cê sabe, mano, que é o meu peita Cê lixo é morar num lugar E seus criados respeita O cara falou que ia cortar O beat não acabou ainda Dá pra te matar Cê tá ligado que não acabou Não proceder Até o beat gostou de assistir ou te bater Tem que pensar, hein Tem que pensar Vai, vai, vai Vai, vai É pra rimar na hora, trouxa Tua casa já cai Batei em mim em casa Nem se cê fosse meu pai Falou? Você não vai ganhar É rimar na hora, meu mano Pode ter certeza que você já vai apanhar Sua rima é iludida Eu não sou prostituta Pelo que eu sei Sua ideia que é vendida E isso todo mundo tá sabendo Rimar na hora, truta Cê não tá compreendendo, aí Não dá risadinha, meu mano Porque não fez o seu papel Você falar de levada Sua alma vai ser elevada ao céu Aí já era porque na verdade Emisse de internet Sai da batalha E vai brincar no seu céu Terceiro, 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 terceiro E aí, família? Se a mulher pediu votação Vamos pra votação Barulho pras imãs do Samurai Barulho pras imãs do Kent Tu tem que ter zero que tu quer Sank Sank Só se o pai te bate em casa Só se o pai te bate Só se o pai te bate em casa Eu te humilho Então hoje eu te dou espanco E vou te chamar de filho Aí o barulho é sério Entende o que eu vim, falo Ficou retardado em São Gonçalo? Eu não sou seu filho Mas tô na trilha Até porque, otário Talento aqui é de família Morou? Olha a referência desse moleque É Samurai Porque as ideias é de Jack As ideias de Jack E seu rap apopiado é treback Aqui me chama de lixo no baile Na internet É Samurai Me ensina a fazer freestyle O seu sonho é ter um iate Falar de internet Porque cê treina rima por chat Aí não dá Falou? Você realiza É por chat sim Porque cê é um piadista Eu não sou piadista E sua cara tá mais Ferrada que o skatista Mas não é isso que eu quis dizer Eu até perdi a rima E vou mandar tu se fuder Aí maluco Presta atenção no look Falar de skatista Não ganha Nem se você fizer um truque Falou? Só que tá ali a plágio Já era meu mano Você perdeu nessa era Eu não perdi essa era Mas cê tá ligado Que eu vou fazer um som Se é pra fazer truque Eu viro mágico E hoje eu faço a maior magia Pra ver se o MC Cante virar bom Demorou truta Aí meu mano Vou seguir nessa disputa Mano Cê perdeu no seu caminho Falar de mágica De mim não ganha Nem se trouxe É seus padrinhos E aí família Antes da votação Barulho pra batalha Aê Vamos pra votação aí Barulho pra quem gostou Nas rimas do Samurai Barulho pras rimas do Kante Kante levou Kante campeão da 3ª Na segunda edição da Renda Ouvindo o Kante Aê rapaziada Vamos progresso a rosa aqui Vai ter um desafio Vai ter um desafio depois Que desafio aqui Aê Sem meta de demorar Meu mano Não sou um moleque exibido Colei no tanque Fui bem recebido Aê Truta calma aí Não entendi Não me compare Vou até deixar um salve Para o Gaspar Cê tá ligado Meu mano Olha só Esse foi o meu fim Colei lá os cara Não gritou pra mim Mas cê tá ligado Meu mano Eu faço improvisação É que eu ainda Não aprendi Fazer a gastação Cê tá ligado Mas é sem rima Bancha Meio os cara de lixo Mas na verdade Eu sou fã Aê Admito na frente De todo mundo Igualzinho Eu também sou fã Desse vagabundo Aê Truta Cê tá ligado Vou no sapatinho Pra ficar bem claro Minha mano A semifinal Você ganha de mim Todo mundo sabe Eu compreendo a parada Aê Truta Sua vez já chega Na sua levada Vou chegar na essa levada Tá ligado Eu vou subindo Como estiliscada Aê mano Natural Não proceder São Paulo Tá foda Para caralho Eu queria Merda Era agradecer Varo Rolê São vários Cria Varava Azeia Todo dia A gente chega E lava Até a louça Na pia Eu já fechei Com vários Mano aqui E na moral Todos são os mais bravos Fazendo a porra Do free Eu já colhei O Thiago O Leozinho Até o cante No Rio Coloroche O mano P.K. O mano Sante É foda De eu chegar Eu faço a rima Em brasa Independente De estado Mano Eu tô em casa Às vezes Gagajando a vó Que a gente bebe O álcool Viu ali Às vezes Nós bebe o corote Depois de maluco Vai que fazer frio Às vezes Nós esquece a rima E não sabe Mano Nem que ia rimar Mas o foda É poder chegar Que manda uma Flipada E te contagiar Cê sabe Moleque Cochando bolado Fazendo assim O beat acabou Mas não acabou As ideias Que parte de dentro De mim E quando acabar Eu deito e morro Mano Sabe por quê? Eu faço isso Só por mim Eu faço isso É por você Cada um que tá aqui Pra prestigiar Pra ver uma rima boa Pra ver a gente gastar Se é ideologia Ou gastação Não importa Na exceção Importa fazer direito Hip hop É união Nós é foda Não importa Se é tanque Se é aldeia Se for os dois juntos A rima se conspera Junta os soldados E os índios Vai geral Junto pra guerra Eu vou chegando agora Aqui Mano Na escada Aí mano Eu falo pra tu E quem tenta dividir A batalha Xingando minha peita Mano Vai tomar no cu Tá revoltado Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele